Olha aqui, maravilha Olha aqui, frango Eu não vi esse pegadão mais Beleza Olha aqui, maravilha Saladinha, filhão tropeiro Um torresminho, olha aqui, maravilha De caldo Olha a rabada Olha só o galão do camarão Olha aí, maravilha Bacãozinho Cebolinha empanada Uma plaquinha Trata doce, olha aí Maravilha Ele mostra pra dona Ana lá E a dona Ana vai falar Adriana fez obrigar A chapa dela pro senhor Pra mostrar que tá arrumadinha A gente colocou o coraçãozinho E o veneno que o senhor fala Olha aqui, nossas tortinhas Maravilha Bom dia, gente Tudo na paz Estamos aqui Recuperando aqui O dia é muito triste ontem Perdi meu cunhado Mas estamos aqui firme Feliz mesmo Meu companheirão Olha aí Nosso buffet aqui Organizadinho Maravilha Um canto Maravilha 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 peixinha brasileira, lasanha, colocar um alho de óleo naquela vinha, milho. Olha aqui, vamos fazer um camarão ao creme de queijo, colocar o azeite em dedo, sempre eu uso, né? Vamos fritar um alho agora, despejar aqui, colocar uma pitulha, aí, beleza, aí vamos colocar os camarões aqui, gente, aí, beleza, não estava ainda não, né? Olha aí, refogar ele aqui, aqui eu coloquei o molho branco, vamos colocar a mussarela, o provolone, vai encorpando aqui, né? Aqui, ó, coloquei um pouquinho de queijo ralado aqui, agora vamos colocar o parmesão, o queijo ralado aqui, o queijo ralado aqui, o queijo ralado aqui, o mesmo dia, o queijo ralado ali, ele foi da galera, olha aqui, agora vamos encorpar os queijos aqui, né? Olha aí, que maravilha, depois não colocar só mais uma mussarelinha, aumentar ela, olha aí, a churrasca aqui, olha aí, nossa caladinha, bom dia, só o ouro por aqui, meu povo, olha aí, saladinha, rola de batata aqui, olha a maravilha, banana, nossa chapa, nossa chapa, lombinha, coração, maravilha, panela de cebola, pessoal perguntando, eu compro bem Brasil, esse cebola, e aí, nossas entregas bombando, olha aqui, como é que está a entrega, maravilha, só o ouro por aqui, e, café, e, e, vamos fazer nosso almoço, feijãozinho, também de porco, de saúro, olha, que está aqui, olha aí, aí, vou fazer mais, feijãozinho ali, panela de lá, aqui, gente, uma bolsinha que eu fiz, carne de porco, carne de panela, arrozinho aqui, eu não filmei tudo, eu não filmei tudo, em que o gás acabou, até que eu comecei de novo, uma abobrinha, aqui o feijãozinho, aí, uma bananinha assada, e, olha aí, olha aí, olha aí, o que você quer que está bonita hoje, olha aí, olha aí, olha aí, um peito aqui, olha aí, que nosso almoço, maravilhoso, palpito, olha aí, mais salário, legumes aqui, paladinhos, olha aí, coisa mais rindcente, então, olha aí, Maravilha Aqui é a nossa goiabadinha Maravilha Que delícia, gente Maravilha Cozinha branca, propilha, feijoada Maravilha, peixinha brasileira Maravilha Maravilha Beleza Maravilha 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 E aí E aí E aí Olha aqui, a roça encravada, gente, maravilhoso, pechoado, olha aí, de bonofre, aqui, lasanha, vai vir uma panqueca daqui a pouquinho aqui, olha a sua panquequinha maravilha. Eu acho que é muito grande não, é só a Cris agora.